Abertura 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 Esse é o episódio 30 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Such a Sweet Sorrow, parte 1. Este episódio foi distribuído do CBS ao Axis no dia 11 de abril de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 12 de abril de 2019, na Netflix para todo mundo. Esse é o episódio 13 da segunda temporada de Star Trek Discovery, o primeiro episódio do fechamento da temporada. Começamos então com a frase do episódio. E aí eu pensei uma frase da Po. Uma das coisas divertidas sobre se tornar a rainha do planeta mais politicamente relevante na galáxia é que eu não tenho que ouvir qualquer sarcasmo. Eu transformei essa regra em lei. Que autoestima da Po, hein? Vamos para a resenha. O episódio começa numa praia em Vulcano, onde Star Trek está meditando e Amanda, sua esposa, traz uma tigela com incenso e coloca a tigela na frente dele. De repente ele ouve um coração palpitante, respiração pesada. Ele abre os olhos assustado e fala Michael, vamos para a Discovery. Começam os preparativos para a evacuação. E nisso a gente está ouvindo o diário pessoal da Michael. Vemos cenas com a Tilly, Saru, Stamets, Colbert, recolhendo seus pertences e ou deixando seus postos. A Detmer manobra a Discovery e a posiciona ao lado da Enterprise de forma a estender quatro corredores de evacuação, nave a nave. Aliás, eu achei aqueles corredores muito bacanas. A tripulação começa a sair da Discovery, mas Michael fica para trás no laboratório de ciência observando o cristal do tempo que está num campo de constanção. Pike vai até o laboratório, chama Michael e se pergunta por que o sinal os levou embora. Pike diz que eles poderiam descobrir, mas apenas se eles estivessem andando, alusando aquelas conversas sempre de corredor. Brian está convencida que sua mãe não se sacrificou tudo para que acabasse assim. Pike responde que às vezes as pessoas sabiam o papel que deveriam desempenhar, às vezes não sabiam e ele não tinha certeza do que era melhor. Saru chama Pike pelo interfone e ele segue seu caminho. Michael tira o cristal do campo para colocar num estojo, acaba tocando nele e ela experimenta flechas do futuro, vendo a Enterprise sob ataque e ouve a voz de Leland falando uma única palavra. Adeus. Na ponte, Pike e Saru ativam a autodestruição da remota da nave, começam a desligar tudo e seguem a caminho da Enterprise por um desses corredores de evacuação. E eles entram na Enterprise onde vemos as equipes das duas naves misturadas. Pike e Michael e Saru sobem de turbo elevador para a ponte da Enterprise e Michael repara que Saru trouxe a faca que pertencia a sua irmã, Sirana. Conversam a respeito. Na ponte da Enterprise, a almirante Cornell desocupa a cadeira do capitão. Pike fala que a nave parece tão boa quanto me lembro. A número 1 dá as boas-vindas a ele, informando que todos os principais sistemas estão novamente online e não haveriam mais comunicações holográficas. Nunca mais. Só faltou o número 1 dar aquela olhada para a câmera, dar aquela piscadinha de olho quebrando a quarta parede. Pike pede uma atualização de status do tenente Amin, que relata que a armada da Sessão 31 se aproxima deles. O tenente Nicola relata que a capitã Philippa Giorgio chegou e pede permissão para embarcar. Pike autoriza e pede a número 1 para levar a Enterprise a uma distância segura da Discovery. Giorgio entra logo depois, desdenhando a coloração alaranjada da ponte, antes de falar com Burner sobre Gantt e os danos robôs que tomaram conta do seu corpo. Quando Burner diz a ela que não era hora de falar sobre isso, ela observa que era bom para Burner se distanciar de algo que ela amava, se referindo à Discovery. Mas, por outro lado, ela ansiava pela oportunidade de caçar Leyland até o fim da galáxia. A número 1 relata que eles estavam a uma distância segura da Discovery. Pike ordena a autodestruição que falha. Torpedos fotônicos são atirados contra a Discovery, mas os escudos estão erguidos. Mais torpedos, nada de novo. Spock e Burner deduzem que a inteligência restante da esfera é a causa. Ela não permitiria que os dados fossem apagados. Se os dados da esfera se fundiram com a Discovery, acrescenta a Saru, ela poderia assumir os sistemas da nave para se proteger, evitando assim que a nave fosse destruída. A armada de Leyland se aproxima e Michael tem uma visão. Ela está dentro da Discovery, a ponte em chamas. Um ataque pesado ocorre, vemos um torpedo fotônico não detonado, cravado no casco primário da Enterprise, uma explosão e Michael, Tilly e outro são jogados no converse. Nian relata que eles estão sendo abordados. Leyland entra e com um rifle e phaser abate todo mundo, deixando Michael por último. Ele a ergue pela cabeça, pega uma pistola phaser e atira na sua cabeça dizendo adeus. Michael se vê de volta na Enterprise, gritando para parar de atirar. Ela pede desculpas ao capitão e fala que os dados da esfera se uniram ao computador da Discovery e ele usará a nave para se proteger. A armada de Leyland chegará em uma hora, então Pike pede opções. Burner e Saru observam que a Discovery será protegida e Cornel acrescenta que eles seriam perseguidos pelo controle em qualquer lugar. A solução seria remover a nave completamente da equação galáctica. Michael fala para usar o cristal do tempo, certo que essa era a razão pela qual eles tinham pego ele em primeiro lugar, lá em Boreth. Ou seja, joguemos a Discovery no futuro. Na sala de reuniões da Enterprise, Pike pergunta como fazer isso. Cornel aponta que a roupa de Gabrielle e Burner foi destruída em ESOF 4. Esse era o único método que eles conheciam. Saru sugere reconstruir o traje com as informações obtidas a partir da sessão 31. Pike diz para fazê-lo que ele o usaria. Stamets diz que o traje foi feito para o DNA da doutora Burnham. Michael lembra que ela tem o DNA mitocondrial mais próximo, por ser filha biológica. Ou seja, ela é voluntária. Mesmo assim, a armadura é de uma língua composta que eles não podiam sintetizar. Michael lembra que a base era tritânio, então tinha material a ser usado dentro da nave. Pega um container aí, derrete e vamos embora. Número 1 pergunta a Michael se ela sabe como operar o traje. E ela diz que assistiu muitos diários da sua mãe e tem uma noção. Ou seja, mais uma aprendendo a ver no vídeo do YouTube. Michael abrirá o buraco de minhoca, a Discovery a seguirá, e a pergunta é como é que a Michael volta. Ela fica em silêncio. Pike diz que está disposto a dar um salto de fé. E George está cética, perguntando se o Pike acredita que um sinal se revelará porque precisava. Spock ressalta que os sinais só podem ter sido enviados por alguém usando um traje do tempo, com conhecimento de suas circunstâncias específicas. Eles achavam que era a doutora Burnham, mas é possível que seja a própria Michael. Mas se Michael é a fonte dos sinais, então para o que ela os levaria? Samus começa então a preparar um novo traje, mas Saru lembra que eles também precisam encontrar uma maneira de ativar o cristal do tempo. E para isso, precisam da energia de uma estrela e uma supernova. Onde é que se acha uma? Sem rodeio nenhum, George diz, Ah sim, joga um pincel antimatéria no núcleo da estrela, pronto. Saru e a Michael ficam horrorizados. Vai destruir toda a vida dentro de vários anos-luz da estrela. Tá? E daí? Tanto Pike quanto Cornell disseram que será ruim. Naquele momento, o tenente Nicola chama Cornell e Pike para a ponte. Surgimos aí o quinto sinal. Enquanto eles tentam localizá-lo, a armada de Leland está a 5 minutos de distância. Alerta vermelha. Pike ordena Saru retornar à Discovery com um pessoal essencial. Sistema se deverá fazer o salto com a Discovery para a posição do quinto sinal, enquanto que a Enterprise, capitaneada pelo Almirante Cornell, irá em dobra para a mesma posição. Quanto à guerra, a número 1 informa que já equipou as naves auxiliares e pódios de pouso com phasers aprimorados e também solicitou os novos caças táticos experimentais, presumindo que a merda atingisse o ventilador. Sim, ela falou isso mesmo. A merda atingiu o ventilador. Pike e Cornell desejam sorte um ao outro. Ambas as naves saltam. E ao chegar lá, Michael afirma que o planeta se chama Zahia, o que chama a atenção de Tilly. Ela conheceu a rainha Vossa Alteza Serena Merrânio Icacali Capô. É, o nome é esse mesmo. E comentou que elas compartilhavam um amor pela engenharia. Tilly também lembra que Zahia tinha um vasto suprimento natural de dilítio e que Poe havia desenvolvido um método para recristalizar. Mas não contaria a ninguém como ela fazia isso, já que não confiava em ninguém com essa informação. Pike comenta que se a tornava ela não só brilhante, mas também como muito prudente. E ordena que Bryce saiba um canal para conversar. Vamos para a engenharia. Stamets instrui sua equipe. Culber chega para puxar uma conversa. Os dois estão meio nervosos falando. Stamets diz que depois que tudo se acabar, ele vai fixar em algum lugar. Ou em Vulcano, onde ele recusou uma cadeira na Academia de Ciências. Ou numa base estelar. Ou seguir em frente. Stamets admite que Culber estava certo, que Ambas precisam seguir em frente, continuar suas vidas. Espera que ele seja feliz. Culber espera o mesmo para o Stamets, que ele planejava se juntar à Enterprise quando ele se aproximasse. Stamets vai checar o time que está fabricando o traje, deixando o Culber aparentemente com algo não dito. Está ficando uma novela essa história. Sala de transporte. Tilly está lá esperando a vossa alteza chegar com uma tigela de sorvete de espumone nas mãos, dizendo que a rainha ama a sua. Ela é transportada. Pike começa com a vossa alteza serena, formalmente, e a Poe vem e grita a Tilly. Vem e abraça ela, se cumprimentam. E ela olha a taça de sorvete e fala eu não consigo produzir o sorvete. E a Tilly vem apresentando a Michael. Ah, sua companheira de quarto. Puxa, eu achava que ela era mais alta nas fotos. A Michael fica meio desconcertada, né? Depois o Capitão Pike. E ele pergunta, você pode ir com medo e andando com a gente? Para a gente conversar? Tem muita coisa a fazer. Vamos para o laboratório de ciências. A Poe nota o cristal do tempo e um traje do tempo. Perguntando qual gênio construiu o último. Michael observa que foi a mãe dela e Poe comenta que também tinha uma mãe especial. Nisso aí você olha para a cara da Giorgio e ela está com aquela cara de bunda. Ela afirma o plano. Michael usa o traje para levar a descobrir para o futuro e volta sozinha. Giorgio usa de sarcasmo, dizendo que todos fossem serem inúteis se Bran tivesse planejado voltar com a nave. A Poe diz que no seu planeta, sarcasmo é algo ilegal. Antes de entregar a Giorgio, só tinge ela de sorvete. Ela começa a desenhar no ar com a colher, deixando os outros confusos. Jet Reno reconhece como cálculo da física de partículas nucleares. Poe acredita que pode modificar sua incubadora de elite para acionar uma cascata de energia no cristal de tempo, combinando-a com a energia escura que replicaria o poder de uma supernova. A energia necessária é maior do que a grade EPS da Discovery poderia suportar, então Bernard sugere o uso do motor de esporos. Tire a ponta que o motor de esporos exigiria pelo menos 12 horas para se recuperar, o que deixaria a Discovery incapaz de usá-lo. Poe Reno levanta um outro problema. Usar esse método de carregar o cristal seria, como diz Reno, como usar uma cachoeira para beber água. Vai funcionar, mas você vai se afogar. Spock explica que a regeneração contínua da energia comprometeria a integridade estrutural do cristal, fazendo com que ele se queimasse. Bernard seria capaz de levar a Discovery para o futuro, mas ela mesma não seria capaz de voltar. Na ponte da Discovery, Tyler fica horrorizado quando sabe que é uma viagem só de ida. Quando Detman pergunta onde no futuro, Bernard explica que, em teoria, sua mãe teria retornado ao seu ponto de ancoragem em terra-líseo, e Bernard espera que acabe lá também. Como não havia tecnologia em terra-líseo, elas estariam seguras. Detman pergunta se essa era a única maneira, e Pike diz que, se tivesse outra maneira, já teria encontrado. Tyler considera isso uma loucura, e lembra que eles tinham um motor de esporos. Sistema diz que precisariam do poder do motor de esporos para carregar o cristal, e quando tivesse operacional, Michael já estaria longe. Saru relata que a Enterprise está a 57 minutos distante, armada do controle, 10 minutos atrás deles. E aí começam as despedidas e momentos emocionais no episódio, com Michael chorando timidamente ao expressar seu amor para os seus companheiros de viagem, e agradece eles pelos melhores momentos de sua vida. Pike acrescenta seus agradecimentos à tripulação, e ordena que eles recebam o cristal carregado. Na engenharia, Po e Tilly conversam, enquanto a rainha trabalha na incubadora. Tilly tem medo, Po garante que tudo ficará bem. Tilly acha que ela lhe dá muito crédito, Po discorda, dizendo que Tilly ensinou ela como agir em situações como essa, e assim seria quando Tilly for capitã de uma nave. Tilly agradece por ajudar a salvar a galáxia, e Po lembra ela que o seu mundo estava em risco também. Po termina seu trabalho na incubadora, Tilly diz que sentirá a falta dela, mas Po diz que não sairá da descova. Obviamente, Tilly protesta, afinal, ela é a rainha de Zahir. Po diz que o seu planeta é a sua irmã, e que morreria para protegê-la. Essa era a única rainha que ela saberia ser. Além disso, ela acrescenta, o que eu devo fazer? Acenar com um lenço lá do meu trono? Ela lembra a Tilly que eles eram numa equipe agora, e alegremente leva a incubadora embora. Jojo diz que o plano é estúpido, não precisava ser assim, mas Michael diz que tem que ser assim. Jojo responde que ela entendeu muito bem que Michael tinha a reputação de ser altruísta, e que não era a única pessoa que exploraria isso. Em outro ponto, o episódio fala que ela tem complexo de Marte. O Burner rejeita suas preocupações, ela estava usando o traje de fazenda que precisava ser feita, e se ambas tivessem vivas depois, ela ouviria Jojo criticando suas falhas de caráter escancaradas. Jojo olha em silêncio enquanto o Burner se afasta. E aí vem o segundo momento de despedida no episódio quando Michael vê Sarek e Amanda se aproximando dela dentro da nave. Ela, surpresa, pergunta como eles sabiam. Sarek explica que seus catras os guiaram, pois não conseguiram alcançá-lo pela frota estelar. O controle havia desativado os relés de subespaço da frota, deixando apenas com comunicações nave e a nave, ou seja, de pequeno alcance. Ela acredita que a única maneira de impedir que o controle obtenha os dados da esfera, Amanda, chorando, diz que ela não precisa passar por isso, mas Michael tem certeza que sim. Ela havia perdido tudo quando os clíngulos atacaram o Doctary Alpha, deixando-a quebrada e sozinha. Sarek e Amanda ajudaram a colocar de volta peça a peça. Embora tivesse um filho, eles a acolheram como filha e mesmo quando ela tentou afastá-los, nunca a largaram. Ela promete que os não os decepcionaria. Amanda expressa orgulho por ela. Sarek observa que ele não era um pai ideal, um marido. Amanda o chama de impossível, que ele responde meio a sério que aceitaria improvável, ganhando uma risada de Michael no meio das lágrimas, antes de pedir perdão a ambas por suas falhas. Michael concorda de bom grado, pede que cuide de Spock. Sarek responde que sempre estaria lá para o seu filho, mesmo que ele mantivesse a distância como Spock desejava. Isso é uma coisa que não fica muito clara porquê, mas tudo bem. Burnham lembra que Spock amava profundamente seu pai e ela também. Amanda expressa seu amor por ela também antes de partir a bordo da nave de Sarek para retornar a Vulcano. Tem aquele momento de abraço das duas e ele não vem abraçar para o Tom. Abraço coletivo. À medida que a hora da partida se aproxima, Michael observa um dos registros de missão de sua mãe a respeito da viagem, falando sobre o tecido usado, o tal do metamaterial polifóbico, sobreviver a fácil, difícil era navegar naquele trás. Ouvimos a voz de Pike, intercomunicador, dizendo que a Enterprise estava a 20 minutos de distância, chamando Giorgio para a sala de reuniões e Michael para a ponte. Quando ela sai, encontra a Tilly, que comenta sobre Michael e ele não voltar mais e que não estava lá para chorar e chorar e me jogar aos seus pés. Sim, mais um momento emocional do episódio. A Michael se desculpa estar ocupada, se emociona, mas Tilly toma ela pela mão, corre com ela para o corredor e aí nós vemos a maior parte da equipe sênior, Saru, Stamets, Reno, Ozicum, Detmer, Reese, Nielsen, Tyler e Spock. Tilly diz que todos iriam ficar com ela. Ela protesta. Reno diz que não estavam pedindo permissão. Bernie insiste que eles têm vidas e famílias, pessoas que os amam e nunca mais os veriam. Saru lembra que suas famílias aceitaram a possibilidade de perdê-las quando eles se juntaram à frota estelar e que se comprometer com uma vida entre as estrelas era uma resolução em deixar algumas coisas para trás. Quando Michaels lembra que não sabe o futuro reserva, Stamets responde que ninguém faz ideia. Eles só tinham agora. Spock deixa claro que eles estavam indo com ela e que qualquer argumento adicional seria inútil. A Mike tenta falar ainda. Saru diz que ela podia dizer palavras muito bonitas, mas não tem tempo agora. Tilly fala do problema que eles estão tendo. O cristal não está sendo carregado tão rapidamente quanto deveria. Reno se voluntaria para ajudar. A equipe se dirige para o turbo elevador. Nesse momento, Tyler leva Michael de lado para falar com ela em particular. Outro momento emocional do episódio. Tyler diz que não vai para o futuro, mas vai ficar para trás com a sessão 31 operando nas áreas cinzentas para que nada como o controle possa surgir novamente. Eu acho que na verdade ele está querendo cavar uma entrada na série da sessão 31, mas não vamos falar nada a respeito disso agora. O pai que chama, afirma que a Interpress chegaria em 11 minutos. Michael ameaça sair, mas volta, abraça a Tyler chorando uma última vez. Outro momento emocional quando a tripulação começa a preparar as mensagens de despedida para os seus entes queridos. Saru gravou uma mensagem para a Sirana, sua irmã. Se nunca mais se vissem, ele queria que ela soubesse o quanto ele a amava. Tilly manda uma mensagem para sua mãe, Siobha, no qual ela expressou a esperança de que ela deixou-a orgulhosa, mas mesmo que não tivesse, Tilly ela mesmo se orgulhava e sabia que a sua mãe podia sentir isso. Ozequim grava uma mensagem para sua família, no qual ela admite que os assustou ao traçar seu próprio caminho, esperando que eles vissem a mensagem um dia e que eles a perdoassem, que ela os carregaria com ela. Detmer grava uma mensagem para sua melhor amiga, Tese, que a ajudou em todos os testes que ela reprovou, além de se ajustar a um implante ocular após a lesão na Batalha das Extras Binárias. A mensagem de Stamets é para o irmão, que ele chama de seu melhor amigo e poderia traduzir seus pais para eles, mesmo que ele ainda não entendesse seu pai às vezes. Ele observa que sabia que seu irmão achava que ele era o favorito, mas admitiu que ele era apenas aquele que falava mais alto. Da ponte, Michael entra, pai que já está trajando o uniforme mais novo da Frota Estelar, amarelo, aquele usado na Enterprise, agora é hora. Sauron informa que não há nenhuma indicação de que Poe ter deixado a nave. Pike observa que esse colapso diplomático precisa perguntar se toda a equipe está comprometendo isso de um taberno, mas antes de retornar à Enterprise, declara que a Discovery precisa de um novo capitão e olha para o Saru. A Enterprise chega, Pike se dirige à destripulação da Discovery pela última vez, levando-nos a mais um momento emocional. Foi uma das maiores honras da sua carreira servir como capitão daquela nave. São oficiais excepcionais e indivíduos excepcionais. Ele agradece a Detmar e o Osecom por salvá-lo durante a missão no primeiro episódio. Aplaudi o Nilson a substituir a Arion de uma maneira que a honra. esse ritmo para permanecer em frio e sob pressão e admite que vai sentir muita falta de Saru. Para Spock, ele confessa, não há palavras. Também observa que o Nilson ofereceu para ficar também, o que Saru aceita de bom grado. No fim, ele se volta para Michael comentando que a maioria das pessoas nunca teve a chance de aprender o que estava em seus próprios corações e até mesmo descobrir não é o que eles teriam esperado ou escolhido. Ele expressa sua gratidão a Michael por estar lá para vê-la descobrir o que há no seu próprio coração. Ele expressa a todos eles sua crença de que eles encarariam seus destinos com bravura e honra. Quando começa a explicar o que aconteceria depois disso, Saru responde que é melhor se concentrar nas tarefas e discutiriam a capitania depois. A número 1 avisa que a armada do controle está a menos de 5 de distância. Pike pede a Bryce para garantir que todos aqueles que planejam deixar a Discovery o façam logo e instrui o restante deles a voltar ao trabalho. Barnard chama a atenção da equipe quando Pike sai saudando o capitão. Quando a Discovery lança suas naves auxiliares Tilly, Stamets e Reno continuam a trabalhar no carregamento do cristal. No ritmo que estavam indo Stamets avisa que não vai ser o suficiente. Tilly fica nervosa pede desculpas que ela fique irritada sob pressão e pede ajuda. Reno fala bem, a jaula está interferindo com a carga mas sem ela todos terão visões do futuro e suas cabeças explodirão. Stamets pede ideias Reno bota o carregador dentro da jaula. Tilly alarga o diâmetro da abertura dos buracos que levam a energia para dentro da jaula. Stamets rejeita ambos. No primeiro traria instabilidade no segundo teríamos vazamento dos efeitos do cristal que era o que a jaula deveria evitar. Ouvimos o Bryce falando no intercomunicador para a saída final da nave os transportes estariam operantes em 3 minutos. A Reno manda a Tilly e Stamets embora e diz que ela resolveria o problema. Tilly a abraça Stamets fala para ela eu ainda não gosto de você e ela o sentimento é mútuo e ela desativa a jaula e começa a ver e sentir os flashes do futuro. Na ponte Saru pede a Bryce para abrir um canal para toda a nave chamando toda a tripulação a seus postos e ordenando a alerta vermelha. Ele informa a Pike que eles estavam prontos para prosseguir. Pike chega na sala de transporte com Jojo e Tyler. Ele observa que não tem certeza do que fazer com Jojo ultimamente mas está feliz por tê-lo do mesmo lado. Pike deseja sua sorte e diz para Tyler que ele estava feliz em tê-lo do mesmo lado também e ele pergunta se isso significava que Pike confiava nele. Pike pergunta por quê e ele responde tem uma coisa que eu tenho que fazer mas eu vou ter que sair antes da batalha começar. Jojo ativa o transporte e confessa a Pike que ela era uma terráquea no universo espelho e ele responde que o universo espelho? Pike responde com uma piscada de olho enquanto é levado pelo transporte. Detmar se comunica com todas as naves que a armada do controle chegou. Quando Pike pisa na sua ponte número 1 registra mais 9 naves chegando. A bordo na Enterprise e Pike ordena exclusos. Na Discovery Saru diz a tripulação. Preparem-se para a batalha e ao fim do episódio. Passamos aos questionamentos e às opiniões. Pelo que eu vejo esse é um episódio só dividido em duas partes. Nós só vimos a primeira parte. Então eu entendo que qualquer análise dessa parte sem ver a outra é prematura. Eu vi muita gente criticando com um episódio melodramático por demais emocional. Para mim o que eu entendo é que na verdade nós vamos ter tiro, porrada e bomba como diria a filósofa contemporânea Valesca Popozuda só na segunda parte. Essa é a bonança que antecede a tempestade. Mesmo assim eles carregaram muito na emoção nesse episódio. Tem vários momentos emocionais momentos de despedida que nos dão a oportunidade de permitir que os atores falhem um bocado. Eu sempre gosto de ver os outros tripulantes participando como vocês devem ter notado ouvindo aqui no Dobranove. Mas nesse episódio a dose foi alta. Alguns dias em alta demais exagerada demais tá, pra mim isso não me incomodou. A despedida de Michael Sarek e Amanda é bonita mas como eles encontraram a Discovery ali é uma coisa realmente estranha e esquisita. Vamos chegar a um rápido, né? Como é que eles acharam a Discovery lá se nem as outras naves ou a frota achou? Só guiando pelo Katra? Seu Katra é uma bússola. Por que ele não trouxe outras naves com ele? Arrastou umas naves da Federação pra virem juntos. Eu acho que poderiam ter feito uma comunicação holográfica apenas. Tá, não teria o mesmo impacto é verdade mas teria sido mais coerente. Sim, eu sei que os releses subespaciais caíram mas nada que uma desculpa de que conseguiu transmitir não resolvesse. Seria uma situação limítrofe. Poderia ser a transmissão até pelo Katra mesmo aquela história que ele compartilha o Katra lá no segundo episódio da primeira temporada. Como eu disse tem muita emoção nesse episódio porque pelo visto não vamos conseguir respirar no próximo. Não me incomoda mas a gente vê que nesse episódio começaram a acertar os ponteiros pra próxima temporada que começa a ser filmada em julho de 2019. O que aconteceu com o Motor de Esporos? Por que o Spock nunca cita a irmã? Já vimos que o destino de Pyke está selado. Então eu acho que a teoria de alguns uma nova linha temporal tem gente que acha que Star Trek é a DC com seu multiverso, né? Acho que essa teoria da nova linha temporal caiu por terra. Eu vi muita gente fazendo continha de chegada agora o que sobrou pra ele é raiva da Mike. Pelo visto não teremos uma nova linha temporal e eu digo ainda bem. Jogar a nave mil anos no futuro dá aos autores uma plena liberdade de fazer o que quiser com Discovery inclusive sem necessidade de encaixá-la antes da clássica. Talvez remover a Discovery desse ponto no tempo resolva a maioria dos problemas no canon mas tem gente que acha que teremos Michael voltando no tempo pra salvar seus pais com isso jogando toda a primeira e segunda temporada no lixo. Não haveria a Guerra Federação Klingon nos moldes que nós conhecemos ou seja sendo causada por ela isso resolveria o problema pros chitas do canon mas também traia a desilusão aos fãs que apoiaram a série podem não simpatizar com a ideia de ver esse conteúdo apagado da linha do tempo especialmente depois de ser repetidamente dito que o show faz parte desse canon que pra muitos é sagrado. Eu em particular não gosto da ideia da Michael voltando e resetando tudo. A primeira temporada terminou com a surpreendente chegada da USS Enterprise gerando muita agitação mas no primeiro episódio dessa temporada a Enterprise foi rebocada da padóquia espacial e volta no final da temporada fazer com que a nave retorne pra desempenhar um papel tão importante no final de duas partes vai aumentar o burburinho novamente especialmente porque eles gastaram tempo e recursos pra construir o interior e a ponte da nave. Gente isso não é barato a ponte da Shenzhou custou 3 milhões de dólares sim gente já tem um abaixo-assinado pedindo pra CBS fazer uma série da Enterprise sob o comando do Capitão Pike uma Star Trek Early Voyages eu já assinei o abaixo-assinado propósito. Anselmalt como Pike foi um sucesso retumbante a Rebecca Romain como a número 1 ficou ótima e o que vamos dizer do Ethan Peck como Spock se não que ele ficou sublime como o sucessor de Leonardo Nimoy quem ouviu o episódio 17 do Dobra 9 lá no início da temporada onde eu falei das minhas expectativas pra segunda temporada sabem que eu tava preocupado com ele que bom que as minhas preocupações foram infundadas ele tá sensacional como Spock o próprio Ethan Peck disse pro Trek Movie que adoraria voltar ao papel de Spock Anselmalt foi muito bem sucedido como Pike e aposto que ele voltaria tem espaço mas eu acho difícil no futuro próximo terceira temporada de Discovery começa a ser filmada em julho de 2019 a série do Picard começou a ser filmada no último dia 15 de abril de 2019 a terceira série da sessão 31 vai sair depois da terceira temporada de Discovery uma quarta série cara seria maravilhoso eu ia ficar feliz pra caramba mas eu duvido que eles desmontem também a ponte da Enterprise pode ser que venha ser usada num futuro muito próximo aliás sobre a nave deixa eu falar ficou linda falei pronto acabou como o Tracker é emocionante o nível de detalhes e cuidado com a produção dessa nave icônica que me fez chorar no final da primeira temporada e olha que é difícil alguma produção audiovisual me fazer chorar eu chorei os padrões de colmeia nas paredes os tons acinzentados nas paredes os tons de vermelho quase alaranjados a manopla do turbo elevador o som das portas abrindo o apito sinalizando o capitão na ponte e o que eu vou dizer da ponte lindo 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 show 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 mas que porcelanato que botaram no piso brilhante ao ponto de ofuscar o guarda corpo vermelho a escadinha pra chegar na tela o binóculo de mira que o Sulu usou algumas vezes os pontinhos abaixo da tela ao mesmo tempo que eles honram o que veio antes trazem a nossa querida nave para os anos 2010 não é que nem a Enterprise que parece um salão de festas e a isso eu tenho que concordar com o pessoal do Trek Brasil clara demais brilhante demais todo mundo sabe que no início do episódio que a evacuação não vai dar certo solidifica a posição que a nave será enviada para o futuro encaixando com a história do Calypso o segundo do Short Tracks se bem que mandar a nave para o futuro me dá um toque de voz para essa história e isso não parece uma coisa lá muito boa há muitos pontos a serem fechados nessa temporada para não fazer um episódio duplo pareceu essa decisão certa para mim foi envolvente foi convincente tirando alguns pontos claro aquela maldita câmera giratória das naves entrando na daga da Discovery eu acho que o cinegrafista está bêbado quando faz aquilo sobre os atores gostaria de ressaltar que Jet Rino nunca é demais num episódio Tignotaro sempre com seu humor seco direto é garantia de uma excelente atuação parabéns a quem escreve o seu texto e vemos mais um pouco do fenômeno comediante indo para o drama sim a Tignotaro é comediante a Tigny nesse episódio ficou na medida certa sem piadinhas cretinas e a Po ah gente eu adorei a Po cara eu queria adotar essa garota teve gente que reclamou dela mas por favor gente ela é uma adolescente vou contar para vocês eu sou professor eu trabalho com adolescente sabe 20 anos eles são assim aliás a Po me lembrou muito um dos meus estagiários um abraço Jabes empolgado vibrante fissurado em sorvete eu não sei se ele é fissurado em sorvete mas ela é fissurada em sorvete mas assim sem muitos limites ela é rainha estabelece leis do jeito que ela quiser muito mais dela no futuro eu acho a gente ainda tem a Jojo senão cada vez mais anti-heroína Michelle e eu sensacional como sempre aliás Pike piscando o olho para ela perfeito Pike fala muito sem dizer nada aliás a cena do Pike se despedindo da Enterprise é tocante e linda mas tem gente reclamando do torpedo fotônico cravado no cacho da Enterprise que não explodiu calma gente espera o final da temporada para teorizar a respeito tem bomba da segunda guerra mundial que caiu o detonador falhou e está lá sem explodir até hoje curioso é que o Pike assume a ponte da Enterprise de uma maneira quase informal com a almirante dizendo ela é toda sua Chris no início da temporada quando ele assume a ponte da Discovery tem todo um processo cheio de regras e mais formal vamos às curiosidades o título do episódio vem de Romeo e Julieta de William Shakespeare a despedida e uma tristeza tão doce que eu diria boa noite até que seja amanhã Such Sweet Sorrow aqui é a primeira vez que a produtora Jerry Lumet aparece acreditada como co-autora de uma história da série antes ela co-escreveu junto com Alex Curtis o Short Track Runaway onde conhecemos a Po esse é o segundo episódio da temporada onde Michelle e Paradise é acreditada ela será showrunner da terceira temporada de Discovery junto com Alex Curtis as filmagens começam como eu já falei julho de 2019 o Latund é um tsunami que dirige aqui seu quarto episódio na série sendo o segundo nessa temporada ele também é um dos produtores executivos da série ou diz que ela precisa de energia nível Planck essa é uma referência ao físico Max Planck que no século XX criou a teoria quântica pai da física de partículas e a gente parte dos pressupostos que ela conhece a história da ciência na Terra sobrenome desse físico tornou-se uma unidade de medida em física de partículas na ponte da Enterprise do lado do tubo elevador tem a placa de dedicação da nave onde está escrito Starship Class em vez de Constitution Class exatamente como na ponte da Enterprise dos anos 60 os botões usados nos painéis são reproduções dos botões originais da Enterprise da série clássica eles foram cedidos por James Cowley ele além de fã da série clássica e colecionador de itens da série produziu uma série de fã-filmes chamada Star Trek Phase 2 onde ele foi o Capitão Kirk a cor vermelha Enterprise existe categorizado nos arquivos da CBS e é esse vermelho alaranjado na mesma ponte são citados os tenentes Amin, Man e Nicola além da Ornelança Couch é ela que apareceu no episódio The Cage aliás notar aquela alienígena de cara vermelha me parecia familiar parece um pouco o design do Gemadar que é uma raça que aparece em Deep Space Nine fazendo parte do domínio a Osa convém de um coletivo ludita lembra? falei no episódio 19 do Dobra 9 por isso que ela assustou a sua família Tese é a melhor amiga da Detran pensei que fosse o esposo fosse a irmã não, é a melhor amiga eu fiquei curioso como será essa batalha já que Star Trek é principalmente naval e caças não são algo comum pelo visto teremos nesse episódio o mais próximo disso foi que apareceu de relance em Deep Space Nine naves da classe Peregrine fora outras classes que aparecem somente em livros e jogos Sarek mantém distância de Spock para preservar o cano na verdade já que no episódio Journey to Babel da série clássica havia 18 anos que eles não se falavam e acabam se estranhando entre as naves da armada de ataque e do controle umas naves com 4 nacele de dobro que me fez lembrar das naves classe Nébula conclusão gente, eu gostei muito do episódio foi melodramático apesar de ser a primeira parte dos dois episódios então para mim a nota 9 acabou gostei e pronto durma com barulho desses fechamos aqui mais um episódio do Dobra 9 recomendamos que você continue visitando a Combo em ComboConteúdo.com material de excelente qualidade podcasts snippets fotos vídeos material muito bom em termos de entretenimento participe também da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se barra Combo ajude-nos a comprar o nosso terreno lá em Terra Alísio visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org acompanhe a sua iniciativa de podcasts com o Black Alert aliás parabéns pelo selo ou mão da porra para o Pyke o Odocast e o TB ao vivo e dará muito retrocomputaria ponto com do BR para ver e ler notícias e informações sobre computação clássica frequência e saudações encerradas até o próximo episódio essa é uma produção da obrigado por assistir esse vídeo deixe o seu comentário e também aquele like assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord se você achar que merecemos ajude através do Pix aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando até mais amor e paz e aí e aí Obrigado.